Música Estamos de volta com o Bate-Papo Esportivo aqui na TV Horizonte E vamos abrir esse bloco já com uma pergunta que o nosso amigo comentarista Edu Panzi Deixou ontem no ar do técnico Anderson Moreira Coloca aí pra gente Eu queria saber do Anderson se alguma vez ele já foi interino, técnico interino na carreira dele E se ele tinha autonomia e tinha o mesmo respeito dos atletas de que um treinador normal e efetivo Eu já fui um treinador interino no Fluminense E assim, tem coisas positivas e coisas negativas A questão do respeito dos atletas, é claro que o cara olha pra você e sabe que você é um cara que não tá Que pode ser um cara que vai ficar muito pouco tempo ali Então às vezes eles desafiam um pouquinho mais E eu peguei no Fluminense um grupo difícil, cara, que não era fácil Era o Emerson Sheik, tinha o Fred, tinha o Souza, Deco, Conca, Júlio César, Gun, Leandro Eusébio, Mariano Então assim, não foi Araújo Então assim, não foi nada fácil pra mim, eu posso te falar O Leandro tá rindo aqui, o Leandro tá rindo, ele sentiu que a barca era complicada lá Edinho Então assim, eu falo que não foi fácil, mas ao mesmo tempo também, você tem pouca responsabilidade O que vai cair nas suas costas? Muito pouco Então assim, eu fui ousado em muitos jogos, tirei jogadores que provavelmente se eu fosse treinador efetivo mesmo Ia pensar um pouquinho, e foi uma experiência muito boa, entendeu? Mas que durou quanto tempo? Isso em torno de três meses, né? Só pra lembrar, assim, o Fluminense tava quase que eliminado da Libertadores O Munici saiu, falou muito mal da estrutura do Fluminense E eu cheguei justamente nesse momento Foi o ano do rato, né? Que chegou a comentar sobre o rato nas laranjinhas Nós conseguimos a classificação na Libertadores, um jogo até épico lá contra o Argentino Júnior A gente precisava ganhar o jogo de dois gols de diferença Nós conseguimos o resultado no finalzinho E um empate de duas equipes lá Do Nacional contra o América do México Então foi muito interessante, foi positivo Foi um primeiro passo, assim, na questão do profissional E é claro que tem coisas positivas e coisas que não são tão positivas E o Edu fez essa pergunta, claro, pra poder fazer um comparativo com a situação do Thiago Lague no Atlético, né? Que tá aí a 17, 18 jogos no Atlético e não é efetivado Então o Edu queria ver o lado do treinador, né? Se sente incomodado ou não com essa situação Isso depende muito, assim, do que o Thiago tem pela frente, né? De objetivo Eu, assim, eu falo Quer entrar pra ser treinador? Se prepara Porque a partir do momento que ele for efetivado Quando ele tiver o resultado ruim, ele vai ser demitido E ele vai ter que começar todo o processo lá atrás Entendeu? Agora, se ele ficar como interino Não, eu tô aqui até enquanto eles possam contratar um outro treinador Ele pode ter uma longa carreira dentro do clube, especificamente Isso vai muito de objetivo, daquilo que ele pensa Agora, entrou na ciranda, meu caro, não tem como Você, ah, não, agora eu vou ser o treinador Depois eu saio, eu volto Não tem como mais, né? Você entrou, foi efetivado Entrou na ciranda, né? Ou dança das cadeiras, que eu falo também muito Que cada hora um sai, outro entra e vai nessa gangurra constante Vou te colocar nessa dança das cadeiras aqui Nessa ciranda aqui, Leandro Você tava rindo aí quando ele começou a falar o nome da turma lá do Fluminense A turma lá era pesada, é isso? Não, porque eu trabalhei no Fluminense 2009 também no Fluminense Muito complicado o Fluminense Depois eu logo saí também Mas lá era complicado mesmo, mas o senhor pegou um grupo bom E a galera também gosta muito do senhor Eu quero parabenizar o senhor Porque ele eu posso chamar de professor Tem muitos treinadores que não gostam de ser chamado de treinador Mas ele é treinador e parabenizar pelo trabalho Que ele vem realizando, todas as equipes que ele passou realizando E a permanência dele Eu acho que no América Teve proposta pro senhor sair, o senhor não Eu quero ficar Pra dar continuidade ao trabalho Então eu acho muito gratificante isso da parte do senhor Porque a proposta vai vir, mas o senhor não O senhor tá direcionando o trabalho do senhor Então eu acho que isso é importante para o senhor E também para o América Então eu acho que parabenizar ele E em cima disso aí, pegando um gancho, Anderson Chamou muita atenção algumas situações diferentes Que vieram acontecendo com o América depois que você entrou Primeiro, essa situação de você ter negado propostas Inclusive da Série A pra permanecer Num time que tinha caído pra Série B Você trouxe de novo pra Série A E também a situação de não ter Não ter tido desmanches no time do América agora O time do América, pelo contrário Manteve a base e se reforçou com jogadores experientes Queria que você falasse um pouquinho Por que dessa opção de permanecer no América Mesmo estando aí na Série B na época, né? E voltando E também dessa situação de trazer jogadores Que a gente tem visto aí Jogadores mais cascudos que a gente fala Como o Wesley Como o Leandro Donizete Jogadores que tem mais experiência Primeiro, agradecer ao Leandro pelas palavras É claro que são decisões sempre muito difíceis Eu tenho um carinho especial por esse grupo do América Porque em 2016, quando eu cheguei Eu tive muitas dificuldades Porque pela ideia que eu tenho de jogo Pela forma que eu penso o jogo A gente teve que jogar de uma maneira Que eu particularmente não acredito Mas era a única alternativa Diante dos atletas que a gente tinha em mãos Eu não podia ter um time com muita posse de bola Porque não era o perfil dos atletas Que a gente tinha naquele instante E para 2017 a gente já fez um Já começou a montar equipe com outro perfil Então assim, foi uma Uma proposta que a gente colocou Para todos os atletas, né? Para que eles pudessem vir participar desse projeto E foi fantástico O América ano passado teve atuações muito consistentes Atuações realmente de uma equipe Que sabia muito bem o que fazer E quando fazer De que forma se portar em cada situação E assim, quando você tem proposta de outros clubes Você pode dar uma olhadinha para o lado E falar assim Poxa, eu vou largar esse grupo aqui Esse trabalho todo que está caminhando Para poder entrar numa pressão daquela absurda Eu gosto, eu particularmente gosto De cumprir os meus contratos, né? Então assim, é uma coisa que Às vezes não é muito difícil A gente poder tomar decisão É difícil pelo lado financeiro Porque você sempre é assediado nessa questão Mas eu sempre falei o seguinte Dinheiro nunca foi minha prioridade na vida Nunca foi É importantíssimo, claro que é Mas nunca foi assim Em função de 10, 20% a mais Eu vou largar alguma coisa Para poder ir para outro lugar Nunca foi E outra assim Já passei por vários clubes gigantes Que eu falo Eu sei muito bem como é que as coisas funcionam Essa coisa Essa vontade de poder trabalhar no gigante E ter esse reconhecimento Eu acho que já passou Estou muito tranquilo Eu quero fazer um bom trabalho E o América me dá condições para isso E estou muito feliz E esses jogadores experientes Estão chegando nesse grupo da América aí? Ah, cara Eu assim, Breno Eu fico muito feliz Porque assim Quando você vai falar um pouquinho Sobre a possibilidade Você observa neles Assim, uma vontade enorme De poder retornar A boa forma Entendeu? São jogadores extremamente Vitoriosos Que por algum momento Tiveram algumas dificuldades E a gente tem um convite Muito claro Para todos que vêm O convite nosso É assim Vamos tentar Ter o melhor ano Da sua vida Vamos resgatar isso A minha forma de trabalho Eu não deixo jogador para trás Em momento algum Eu trabalho com o grupo todo Durante todos os trabalhos Pode ser o menino Que está chegando hoje Com o jogador mais experiente Que eu tenho O tratamento É de forma igual Eu quero que todos Se respeitem acima de tudo Eu sempre falo assim A questão da titularidade Às vezes quando o jogador Fica chateado e tudo Você não está chateado comigo Ah, fez o biquinho lá Eu não estou Os meus filhos já estão Já com 21 e 20 anos Eu não vou ficar preocupado Com o bico de jogador Eu conheço Essa raça Que eu brinco muito, Juliano É, verdade Tem pelo menos uns 20 anos 25 anos Eu sei muito bem E a essência do jogador Do sub 15, sub 18, sub 20 Veterano É a mesma Entendeu? Meu auxiliar técnico É o Luiz Fernando Flores Que foi um baita do meia Jogou nada, né? Ganhou pouco Não fala isso para ele, tá? Ganhou pouco no futebol Também, poucos títulos Mas eu tenho do lado Constantemente A essência do jogador Ele não perdeu até hoje Sempre tem aquelas Mesmas cheiradas A mesma coisa Então assim Conheço muito bem Eu sempre falo o seguinte Quando você Começa a ficar incomodado Porque está na reserva Você está realmente Criando um clima ruim É para quem está No seu lugar jogando E cadê o seu respeito Por aquele cara Que está lá? Você acha que você É tão melhor do que ele Que ele não possa jogar No seu lugar? Porque a titularidade Na minha concepção É uma questão De momento O jogador está titular E no futebol Hoje Isso tem acabado Muito mais Hoje você tem 15, 16 titulares Você vê na Europa Isso é uma coisa Tão normal Às vezes o jogador Fica aqui de bico Vai para a Europa Aceita rindo Até aqui Fica até feliz Quando não vai nem Para o jogo Vamos colocar A Ana Cláudia Com a participação Do pessoal de casa Aí Ana Vamos lá Deixa eu enviar aqui Alguns abraços rapidinho Tem muitas participações Hoje Abraço para Carlos Lima Augusto Ferreira Luiz Felipe Santos Arlindo Januário de Nova Contagem Para o Maurício Da cidade de Oliveira Tem uma pergunta Para o Enderson Aqui Quem faz é o Márcio Do Jaraguá Ele quer saber Ederson Se você acha Que o campeonato mineiro É mesmo importante Para os times da capital Mesmo com baixo nível Técnico Que vemos É uma discussão Tão peculiar Eu acho O formato Do campeonato Estadual Ele não é bacana Eu não vejo Eu acho Que os clubes Do interior Tinha que ter Uma mobilização Talvez em outubro Fazer os regionais As equipes Poderem participar E começa aquela seletiva Cada região Disputando entre si E aí vai Para uma fase Uma segunda fase Que aí já Engloba todas as regiões Para depois Ir para uma fase Realmente Decisiva Que é contra as equipes Das capitais Ou que tem um calendário Anual Para que pudesse De alguma forma Fomentar um pouquinho Mais a competição Sem uma competição Menor A gente pudesse Dar mais tempo Para as competições Nacionais Que eu acho Que são extremamente Importantes E ao mesmo tempo Você dá emprego Para os atletas Que hoje Atleta do interior Ele praticamente Trabalha quatro meses Num ano Isso é um absurdo E o que eles fazem Depois É uma coisa Que a gente fica Sempre pensando Então Às vezes Prolongar um pouquinho Essa primeira etapa Fazer outras Uma outra Um outro formato Que eu acho Que poderia atender Muitíssimo bem Fala aí Vinícius Manda para ele Anderson Eu queria falar um pouquinho Sobre a qualidade do jogo Você falou a respeito Do seu estilo Da forma como você Foi obrigado a montar O América Quando você chegou No ano passado No campeonato brasileiro A gente teve um campeonato De praticamente Times reativos Só Os times Apenas reagiam Lembro que no final Do ano passado Ou início desse ano Você falou sobre A responsabilidade Do América De tentar propor Um pouco mais De tentar mudar Um pouco o seu estilo Para esse ano Como é que você tem Enxergado A qualidade do jogo Que é jogado aqui No Brasil E a dificuldade Principalmente Dos nossos times De propor De ter a bola De criar Movimentos ofensivos É assim Eu sou um admirador Do bom futebol Acompanho futebol De altíssimo nível No mundo inteiro O que hoje Me pega mesmo É o jogo de qualidade E assim Eu tenho acompanhado Muitos jogos lá fora É assim Termina uma temporada Por exemplo Agora vai terminar Agora na Europa Quais são os movimentos De cada clube ali É um movimento De três, quatro peças A base permanece Os caras Têm uma cultura tática É de cinco, seis anos Aqui no Brasil Quando você consegue Ter um ano De cultura tática É muito É muito Eu falo assim Quem é que tem Uma forma definida De jogar Corinthians Por que ele tem isso Porque ele tem Uma sequência de trabalho Que o Carilli Deu sequência Entendeu Então assim É difícil A gente poder comparar isso Por exemplo O América agora Para essa temporada Quantas contratações O treinador é o mesmo Mas quantos A base permaneceu Mas foram doze Contratações Então isso já modifica Muito os encaixes É muito Até o jogador Se conhecer O Bill saiu Entrou o Rafael Moura Chegou o Ailon Agora o Mateuzinho Está machucado Saiu O Hernandes saiu Entrou agora Nós estamos aí Cristian Zé Ricardo Então assim Cada hora O jogo te leva Um pouquinho Para um outro caminho Então assim O que eu vejo Como problema São equipes Que só tem A forma reativa De jogar Agora Isso faz parte Do jogo também Às vezes você está Jogando fora Fez um azeta Um passinho para trás Agora é sua vez de vir Propor essa possibilidade É importante também Ter essas variações Ou só reativo Que eu particularmente Condeno Acho que você tem que ter Momento de propor o jogo Ter posse de bola De poder tentar Encurralar o seu adversário Marcar uma linha mais alta Pressionar a saída de bola Acho que isso tudo É importante Essas variáveis Que você possa entender Em que momento Utilizá-las Vou aproveitar aqui Mandar um abraço Para o Felipe Minto Grande americano Já mandou 500 mensagens Hoje sabendo que o Endes Ia vir aqui Ô Endes Ele cornetou Não gosta do Juninho não Ele falou que eu tinha Que te falar Que ele não gosta do Juninho Enfim Cada um tem um gosto Viu Felipe Um abraço também Para o meu tio Adilson Está ligadinho lá Torcedor também Americano Todos os jogos Sempre ligado E agradecer então O Endes Que só vai poder ficar Com a gente Dois blocos aqui Com o Endes Obrigadão Para a sua participação Obrigado a vocês aí Cara boa sorte aí A gente espera que o América Realmente faça um papel Digno Né Disso que a gente Vem acompanhando Desse trabalho tão bacana Que você tem feito aí E que ano que vem A gente permaneça Com os três grandes Na Série A E claro Que de repente Quem sabe o América Numa competição internacional Uma sul-americana Ou quem sabe até mais Eu que agradeço O Breno no convite Pedir desculpa aí Porque nós temos treinamento Agora à tarde Se eu chegar atrasado Paga a caixa Eles são doidos Para isso que isso aconteça Eles ficam torcendo Vai acontecer Mas é só para poder falar O seguinte Eu acho que A permanência do América Ela não é importante Apenas para o América É muito importante Para o futebol mineiro Vocês não sabem Como que é importante Um terceiro time Uma terceira força Ser representada no estado Quem sabe ano que vem Com uma quarta força Porque isso valoriza Muito o futebol Da cidade Do estado E assim A gente vai brigar E lutar Com todas as energias Todas as forças Para que a gente possa Terminar a temporada Com esse objetivo cumprido Tá aí pessoal Nós vamos agora Para um rápido intervalo E voltamos falando Tudo sobre Atlético Que joga contra o Ferroviário Na Copa do Brasil E depois também Sobre o Cruzeiro Então sai daí Tchau 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 Obrigado.